Saindo aí pra gente poder ir na confraternização do clube de Iguaçuí, do nosso clube, o Deilson resolve fazer maracutaia no carro. E o que vocês acham que ele vai fazer? De cabeça pra baixo? Olha só, gente. Vê se eu posso com isso. É, gente. Eu acho que a polícia vai parar nós. Vai falar assim, gente, que carro é esse? Olha só. Ah, não acredito que o Deilson tá fazendo isso, não. Tô gravando pra vocês verem, gente, que o meu marido é doido. Esse é doido. Os outros vão falar assim, Deilson, é maluco. O que, amor? Você é doido? Não. Eu sou normal. Não é doido? Você não é normal não, meu filho. É só você pra fazer isso. Jesus Cristo. Viu como é que eu sei? Hã? Viu como é que eu sei? Eu sei. Eu sei. Aviso, acesso restrito. Não entro sem ser autorizado. Cara, combinou completamente com esse carro. Completamente. O Deilson já é enjoado, não deixa ninguém entrar mesmo, então combinou. Show? Agora, bora.